E aí pessoal, beleza? Aqui é o Alves, seja bem-vindo ao canal. Pessoal, já faz um bom tempo que eu não faço uma análise, então nesse novo trailer irei analisar tudo o que foi mostrado. Mas antes, vamos deixando o like no início do vídeo para ajudar. E se é a primeira vez aqui, seja bem-vindo e se inscreva no canal para acompanhar novos vídeos. Logo no início, temos o Trunks, um tipo de comercial, chamando todos os guerreiros para serem patrulheiros do tempo. E é mostrado duas partes da escola, onde se aprende skills, agora essa cena dos personagens malhando, eu acho que é só de enfeite para a cena, porque no primeiro jogo, para ficar mais forte, o jogador tinha que fazer as menções paralelas. E assim ganhar experiência e dinheiro, agora no novo jogo eu não sei como vai ser. Aqui podemos ver as lojas da cidade, e ao fundo a estátua do herói do primeiro jogo. Mas aqui vem uma questão, se para quem tem o save, era para ser o nosso personagem, em uma cena de anime, não tem como mudar para o personagem da pessoa. Como isso vai ser? A animação termina com o Trunks e a Kaioshin. Logo temos Thales, Slug e Mira, e na sequência Toa. Está naquela que ela vai voltar pior do que da última vez. Porém, isso aí na mão dela, parece um ovo. Será o ovo do bebê dela? Para quem não sabe, Toa é mãe, ou será? O nome da criança é Fu, sim, somente isso, Fu, derivado de Futuri, e em português, Futuro, já que o nome do seu pai vem de Vento. De acordo com as poucas informações, essa criança terá influência ao crescer. Só resta esperar para ver como vai ser. Aqui é mostrado várias cenas do jogo, e logo depois o modo de criação de personagens. Esse novo modo criador, é notável que tem várias coisas novas, como cabelos e etc. Porém, ele tem uma certa aparência que está igual ao anterior. Aqui podemos ver um verdadeiro resumo do que teremos. Aqui podemos ver que essa mulher vai ser o diabo. Bem, demônio ela já é. Vocês me entenderam. Ela vai ampliar para valer os poderes dos inimigos. O que será mais que ela vai poder fazer? Aqui podemos ver, Frieza e Metal Cola, juntos. Além de Manecuzei, o bagulho vai ser tenso. E logo, é apresentado o Time Break Bardock, oficialmente no G9F. Ele está com uma roupa no mesmo estilo de mira. O jogo terá partes de co-op, que será de até 6 jogadores, incluindo as missões Expert. Essas são missões bem difíceis, em que você enfrenta um boss com um ataque e defesa bem exagerado. Nessa missão, haverá momentos que o jogador terá que parar de atacá-lo para salvar a terra, pois o boss irá lançar um ataque em direção ao planeta. O jogador terá que salvar. Como se não bastasse o boss ser capaz de destruir o planeta, ele ainda pode jogar o jogador em outra dimensão, onde ele terá que derrotar outros inimigos ou até uma cópia sua. Haverá mais transformações para os personagens criados, que são Super Manecuzeidin para os Manecuzeidin. Essa transformação faz com que eles fiquem gigantes, como os Osaros. Nesse caso, o padrão é ganhar muita força, mas perda de agilidade, além de ser um alvo fácil. Errar um ataque contra alguém desse tamanho acaba sendo uma brincadeira. A forma Gold para a raça de Frieza, a que foi tirada do filme, literalmente. Não tem como, nós sabemos como é a transformação dessa raça, indo de estágio em estágio até a forma mais forte. E para os humanos, a nova voadora e o bastão mágico. Na boa, essa dava muito certo só para as garotas. E para os meninos, o ideal seria esticar de bombadões feito mestre e camin, mas deixar quieto. Para os Majins, será a forma de puro Majin Buu, assim como no online. Porém, a pergunta é, e as garotas dessa raça? Como todos os Majins vêm do primeiro Buu, o criança, todos carregam a essência dele e por isso, ambos, masculino e feminino, se tornam Buu na forma primária. Super Saiyajin para os Saiyajins, minha forma favorita, afinal, quem nunca quis ser um? E agora teremos o Super Nível 3, de cabelo e tudo, mas... Eu estava muito feliz e cheio de esperança, até ver isso. Não entenderam? Calma, eu irei explicar. Essa é a saiyajin feminina, usada para divulgar o jogo. Até aí, beleza. É até bonitinha. Depois, vemos a... na forma 3. Massa demais. Até finalmente ver as formas anteriores ao 3. Vamos dizer que essa imagem aqui é a nível 1. Bem, no primeiro jogo, tínhamos dois níveis, e ambos. O cabelo não mudava de forma. Não importava se era nível 1 ou 2. O que deixava o jogo estranho. Um saiyajin de cabelo comprido e liso, que não mudava de forma na transformação, deixava o jogo muito, mas muito estranho mesmo. E isso foi reclamado, e no final nada. Até que teremos um segundo jogo, e estávamos na expectativa que esse detalhe tenha sido arrumado. Aí no vídeo aparece essa menina, Super Saiyajin, com o cabelo do mesmo jeito, igual ao do primeiro jogo. Eu sinceramente não estou acreditando, que eles, tiveram a coragem de meter um CTRL-X, CTRL-V, e vão nos entregar um Super Saiyajin sem ser, sem estar completo. Eu achei massa a armadura. Adorei. Agora o cabelo tem que ser espetado na transformação. Aí já é mais pura sacanagem. Outro detalhe que achei bem interessante, é que pelo visto, teremos acesso a todas as skills, pois o golpe do dragão é realizado por um chá criado. Eu quero o socão do queijo. Acho maneiro. Agora, se o golpe do dragão for melhor, quero também. Dava para eles colocarem um botão a mais no comando. No meu caso, quem joga no teclado, eu deixaria a transformação no botão Q, ao lado W. Assim poderia ter dois ataques máximos. Acho que seria bem mais útil durante o jogo. Perto, no final do vídeo, tem uma mensagem que o beta vai começar dia 14 de outubro no PS4. PS4. Valeu, Sony. Bem, deixa quieto. E no final, temos as três versões de venda do jogo. A versão de colecionador para X1 e PS4, que vem com a estatueta do Goku com 35cm. Depois vem a versão de luxo para X1, PS4 e String, que vem com um monte de coisa, como personagem, episódios e quests, mestre, suas quests, estágio, skills, roupas, acessórios e o Session Pass. E a versão popular, que vem com o Black Goku e a plancha do tal Pai Pai, que no outro vídeo de análise que eu fiz, eu não estava lembrado que era dele. Fui lembrar só depois. Na minha opinião, o jogo promete ser uma grande evolução, a partir do primeiro. Tem muita coisa interessante, muita coisa nova que faz vir. Algumas coisas estão deixando a desejar, como no caso do cabelo Super Sayajin. Espero que seja só um vídeo de apresentação, porque se eu não for, eu estou muito decepcionado. E a pranchinha do tal Pai Pai, embora o cara use de jeito bem estiloso, não é bem uma coisa que eu vou querer, mas é legal. Eu também estou com muitas expectativas, espero que dê tudo certo. E eu espero que tenha uma separação melhor entre personagens e gêneros durante o modo da história, porque era meio esquisito você ver um personagem feminino com um andar durão, feito um personagem masculino. Seria bom se eles separassem mais isso. Os personagens masculinos têm uma pose mais dura, como um homem deve ter, e as meninas mais delicadas. Mas pelos vídeos que andei vendo, que eles andaram lá demonstrando, parece que não. Eles só programaram uma rota, uma série de movimentos dessa rota, e vai ser assim para todo mundo. O que acaba sendo uma pena. Eu ainda não vi oficialmente, mas o modo criador parece estar mais igual ao primeiro mesmo. Eu esperava que dava para a gente deixar parecer melhor do personagem, deixar ele mais exclusivo, mudar mais a verdade da cara, da fisionomia, do corpo, essas coisas. Eu não sei o que dizer nessa questão. Sabe aquela sensação que dá para melhorar e não quiseram, deixar por deixar. É isso que eu estou sentindo agora. E o que dizer das três versões? A versão de colecionador, beleza. É porque quem está comprando é que vai querer a estatuazinha do Goku. Aí vem as outras duas versões. A versão de luxo, vem com muita coisa. Só faltou vir com o jogo todo 100%. Mas vai que vocês já recebem quase tudo pronto. E a versão de pré-ordem, vem só com black e o tronco lá, cor de rosa. Assim, é... Meio que apelado nessa questão. Porque muita gente não vai poder comprar a versão de luxo. E muita coisa vai ficar para DLC. E por pouco, o black não ficou exclusivo para pré-compra. Foi porque reclamaram muito. Aí os produtores decidiram que ele vai ser disponível depois para o DLC. O problema é que no primeiro jogo, o Vegeta nível 4 ainda estava bloqueado. Ele poderia fazer alguma coisa a respeito. E o Trex da versão de luxo? O Trex do futuro não foi pronunciado nada. Quem não compra a versão de luxo vai ficar sem ele? É, fica essa pergunta agora. Bem, eu vou terminando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deu bastante trabalho. E estamos em setembro e essa época é muito quente aqui. Eu estou com a janela aberta, mas tenho que deixar o ventilador desligado. Está o calor danado aqui. Estou terminando de baixar... ...Santi 100 Online. Porque eu quero voltar a jogar esse jogo. Eu quero dar uma pequena série aqui. Eu queria refazer, agora que tem uma placa nova. Eu achei que dava para pegar a versão que eu tinha guardado aqui na memória. Na memória não, nos DVDs, mas não deu certo. E eu disse sem saber que já estava mais fácil baixar ele. Diretamente pelo site. Bom, é isso. Eu vou terminando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe sua avaliação e comentário. Inscreva-se no canal para acompanhar mais vídeos. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.